E aí galera ligada no canal do Diolinux, voltamos com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo assim feito meio que em cima da hora, mas eu acho que vai ser útil para muita gente, especialmente para quem está iniciando no Linux e escolheu o Ubuntu como distribuição, porque o tema de hoje é como aplicar novos temas no sistema operacional, tanto temas de ícones, quanto temas de GTK, temas de GTK que mudam a aparência das barras, etc. Então hoje eu vou mostrar como se faz esse tipo de alteração, porque eu me dei conta de que muitas vezes na internet, nos blogs, inclusive os artigos que eu escrevi, a gente dá dicas de como instalar esses temas, mas não mostra como ativar. Então uma pessoa que não conhece muito o Ubuntu, como ele funciona, não conhece o Linux Mint, não conhece o Elementar, enfim, toda essa trupe aí de distribuições que são baseadas no Ubuntu, tem mais ou menos a mesma maneira de mudar os ícones, eles não conhecem, então eles vão ficar sem conseguir ativar esses ícones mesmo que eles estejam instalados. Como é que a gente faz então para mudar esses ícones? Eu posso me utilizar de uma ferramenta muito bacana, que é essa aqui que eu já deixei aberta, que é o Ubuntu Tweak, Vai estar aí na descrição do vídeo como instalar essa ferramenta no Ubuntu. Normalmente os ícones, inclusive o Ubuntu Tweak, a gente instala via ou repositório PPA ou um pacote .deb. O Ubuntu Tweak é um desses casos que dá para instalar das duas maneiras. Porém os pacotes de ícones e os pacotes de temas, de uma maneira geral, eles são instalados via PPA. Então se você ainda não tem muita intimidade com o terminal, eu recomendo que você leia um artigo que também está aqui na descrição desse vídeo, onde nós explicamos passo a passo como instalar um arquivo PPA, explicando para que serve cada comando, cada trecho de comando. Então, primeiro você dá uma lida, dá uma pausada nesse vídeo agora, se você não sabe direito ainda como se faz, leia aquele artigo, depois volte aqui que a gente continua. Então, agora que você já leu o artigo ali, nós vamos te ensinar a modificar o tema do Ubuntu. Como eu disse, a gente pode usar o Ubuntu Tweak, que é uma ferramenta que não está nos repositórios oficiais do Ubuntu, mas que pode ser instalada facilmente. Uma outra coisa que você pode fazer é instalar o Unit Tweak. Esse sim, disponível na central de programas do Ubuntu. Ele tem praticamente as mesmas funções, porém ele serve mais para esse tipo de ajuste visual. Ambos têm a mesma capacidade, mas particularmente eu prefiro o Ubuntu Tweak. Acredito que seja mais completo, mas em termos de personalização, o Unit Tweak também vai servir para o que a gente quer fazer. De qualquer forma, quando você quiser trocar os temas que você instalar no Ubuntu pelo Unit Tweak, você vai acessar essas opções aqui, tema e ícones. E o que você vai ver aqui dentro é mais ou menos o que a gente vê no Ubuntu Tweak. Então, o que eu vou mostrar aqui será o Ubuntu Tweak. Aqui na direita estão as opções que a gente utilizou recentemente no sistema operacional. Mas, para fazer essa modificação, caso a opção tema não esteja aqui, vocês devem clicar aqui em ajustes. E aí vamos chegar na seção tema. Aqui é onde você vai fazer a troca. Cada tema de ícone ou tema GTK que estiver instalado no sistema operacional, você vai conseguir trocar por aqui. Por exemplo, o tema GTK é responsável por muito da aparência do sistema. Essa região preta aqui, ou mais escura que tem agora nas janelas, ela é de responsabilidade do tema GTK. E a cor da barra aqui em cima também é responsabilidade do tema GTK. Então, se eu modificar alguma coisa aqui, por exemplo, para essa aqui, vai mudar as cores, especialmente da barra, e também a maneira com que aparece aqui do ladinho. A maneira com que eu seleciono alguma coisa aqui. Reparem na mudança que vai ocorrer. Mudou de laranja para azul. Vou voltar no ambiance. Reparem como mudou aqui. Os ícones é a mesma coisa. Aqui eu tenho muitos temas de ícones que eu posso escolher, que eu instalei vários tipos. Por exemplo, vou instalar um que eu gosto muito, que inclusive está no DiolinuxOS, que é o Mocha Icon, que ele é um tema de ícone mais arredondado. Vejam só como ficaram os ícones agora aqui. Todos esses ícones foram instalados de maneira via terminal. Então, realmente é importante que você saiba como fazer isso. Vou voltar aqui para o ambiance mais uma vez, que é o Ubuntu Mono Dark. E também eu posso trocar por aqui o tema do cursor. Ele está branco, posso colocar preto, posso colocar vermelho. Existem algumas opções. Existem maneiras de você trocar o tema dos cursores também. E aqui você consegue trocar o tema da barra superior das janelas, que é onde tem as opções de maximizar, minimizar e fechar, que eu posso trocar por aqui também. Vou colocar essa aqui, por exemplo. Olha só como mudou aqui. Basicamente é isso. Todos os temas podem ser trocados através do Ubuntu Tweak e através do Unity Tweak. O Linux Might tem uma ferramenta própria dele. E se você estiver usando o Ubuntu com o Gnome Shell ou algum outro tema nesse sentido, procure por configurações avançadas do sistema ou o Gnome Tweak Tool. Também é uma opção para fazer esse tipo de troca. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Era uma dica simples, uma dica rápida. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço e tchau!